Foram três roubos que ocorreram na cidade de Iumas, nos postos de combustível, e chamaram muita atenção da polícia militar, o mesmo modo dos operandos, os mesmos veículos utilizados. Com essas informações em mãos, a gente estava tentando, acompanhando a ação desses delinquentes, e no sábado tivemos a felicidade, a informação, que eles estavam numa festa na cidade de Iumas, fizemos uma operação em conjunto ali e conseguimos abordar os mesmos. Os mesmos estavam com droga, arma de fogo, e até mesmo os mesmos veículos que eram utilizados no dia dos roubos. Aí, ó, material que foi apreendido com esses homens, e tocando terror então, né, porque três casos, num período curto de tempo aí, ainda bem que a polícia conseguiu colocar a mão nesses criminosos e evitar novos casos na cidade de Iumas. Isso mesmo, os dois já possuíam passagem por esse tipo de fato, em algumas outras regiões, um deles estava até com livramento condicional, mas conseguimos capturar os mesmos e apresentar para a polícia judiciária. Agora, com algumas filmagens dos fatos ocorridos e tudo, para tentar agora conseguir realmente comprovar que foram eles que cometeram esses crimes e paguem também pelos fatos cometidos. Obrigado. Obrigado.